Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e bem-vindo aqui no canal. Uma pesquisa feita aqui no canal mostrou que mais de 90% das pessoas que responderam essa pesquisa fazem uso da tradução da Bíblia ao meio da revista e corrigida. E realmente esta é uma das traduções mais utilizadas aqui no Brasil. Esta Bíblia é um verdadeiro best-seller, mas você conhece a história do homem que traduziu esta Bíblia para a língua portuguesa? Então fique comigo até o final desse vídeo para você conhecer um pouco da vida e da obra de João Ferreira de Almeida. E com todo respeito, ele é o cara da Bíblia. Lembrando você que o texto completo desse vídeo está na forma de PDF, prontinho para você estudar, para você imprimir. E isso você tem acesso tornando-se membro aqui do canal. Você também terá acesso ao Maná, um devocional semanal. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, você recebe o Maná, um texto bíblico comentado com uma aplicação prática para a vida. E se você quer adquirir os meus livros, acesse www.moisesbrasil.com.br. E é importante também você deixar o seu like ou o seu dislike, o seu comentário, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. João Ferreira Anes da Almeida ou como ficou conhecido João Ferreira de Almeida? Nasceu em 1628 em Torre de Tavares, em Portugal. Em 1644, com 16 anos de idade, converteu-se ao protestantismo. E neste mesmo ano da sua conversão, mudou-se para Málaca, uma cidade na Malásia. E lá começou a traduzir partes dos evangelhos e das cartas do Novo Testamento, tendo como base para sua tradução o texto latino de Teodoro de Beza. Consultando também outras fontes para tradução nos idiomas no castelhano da época, no francês e italiano. A tradução feita basicamente do espanhol para o português ficou pronta no ano de 1645. No entanto, essa tradução nunca foi publicada. Almeida ficou em Málaca até o ano de 1651, quando se transferiu para Batávia, na ilha de Java, hoje conhecida como Indonésia. Essa mudança se deu logo após ter aceitado o convite e ser aprovado para o ministério, assim assumindo o pastorado. E durante a sua estadia como pastor na Batávia, ele acumulou as seguintes tarefas. Dava aula de português aos pastores, traduzia livros e ensinava o catecismo aos professores das escolas primárias. No ano de 1656, então foi ordenado a pastor pela Igreja Reformada da Holanda. E também foi nomeado ao presbitério do Antigo Ceilão. E durante a sua estadia no Ceilão, casou-se com Lucretia Valcoa de Memes, uma mulher convertida do catolicismo para o protestantismo. E a partir do ano de 1663, o trabalho de João Ferreira de Almeida na Batávia foi dedicado aos pastores e às igrejas de língua portuguesa. E paralelo a isso, retornou ao trabalho que tinha parado com 16 anos de idade, ou seja, a tradução da Bíblia Sagrada. E no ano de 1676, ele encerra a tradução do Novo Testamento. No entanto, para a publicação do Novo Testamento na língua portuguesa, ele necessitava da aprovação e recomendação do presbitério da Igreja Reformada da Holanda. Contudo, devido à demora da aprovação dos seus manuscritos, Almeida decide enviar os seus manuscritos e imprimir por conta própria. Mesmo assim, o presbitério da Igreja Reformada conseguiu impedir a impressão desses manuscritos enviados por Almeida. Mais tarde, depois de muita demora, muita discussão e revisão dos manuscritos, a impressão foi aprovada. E no ano de 1681, então foi impressa a primeira edição do Novo Testamento na língua portuguesa. No ano seguinte, 1682, alguns volumes chegaram à Batávia. E Almeida observou que apresentavam erros de tradução e de revisão. João Ferreira de Almeida, com 16 anos, quando iniciou a tradução do Novo Testamento, também iniciou seus estudos das línguas bíblicas, ou seja, o estudo do hebraico e do grego. Com o passar do tempo, ele adquiriu um bom conhecimento do grego e do hebraico, passando agora a revisar e corrigir os seus próprios textos. Além disso, devido a problemas com o governo, todos os exemplares que foram impressos na Holanda foram destruídos por ordem da Companhia das Índias Orientais. Como os exemplares que chegaram na Batávia também foram destruídos. Após estes episódios, Almeida não desistiu. Retomou o processo de correção e revisão do texto do Novo Testamento. E ao mesmo tempo que revisava e corrigia o Novo Testamento, paralelo a isso, iniciou a tradução do Antigo Testamento, iniciando pelo Pentateuco. E mesmo doente e com muito trabalho no pastorado, Almeida traduziu o Antigo Testamento até o livro do profeta Ezequiel, parando exatamente no capítulo 48 e no versículo 21. E esse processo durou cerca de 10 anos. Almeida veio a falecer no ano de 1693. Uma segunda edição foi impressa na Batávia. E no ano de 1712, uma terceira edição foi publicada. A tradução do Antigo Testamento foi completada no ano de 1694, pelo pastor holandês Jacobus Op den Aker, que era pastor e amigo de João Ferreira de Almeida. O Antigo Testamento foi impresso no ano de 1751. E a Bíblia completa, em um único volume, foi impressa no ano de 1819. A edição impressa na Europa no ano de 1898, ficou conhecida como a tradução Almeida, Revista e Corrigida, a ARC. Na primeira tradução de João Ferreira de Almeida, a partir dos seus 16 anos de idade, ele usou como base os textos em espanhol, em francês e italiano, e o texto latino de Teodoro de Beza. A tradução latina de Teodoro de Beza é com base no texto grego do Novo Testamento, conhecido como Texto Recebido, ou Textos Receptos, de Erasmo de Roterdã. No ano de 1516, bem na enfervescência da Reforma Protestante, Erasmo de Roterdã juntou manuscritos em grego, então publica o Textos Receptos, o Texto Recebido. Além de fazer uso dos textos gregos da sua época, ele também fez uso da tradução latina, conhecida a Vulgata Latina. E o Textos Receptos foi o texto base para a tradução para o alemão, utilizada por Martinho Lutero. E o mesmo Textos Receptos foi utilizado por William Tyndale, que traduziu a Bíblia para a língua inglesa. É importante salientar que o texto utilizado por João Ferreira de Almeida para traduzir o Antigo Testamento para a língua portuguesa foi o texto hebraico maçorético. A primeira Bíblia editada no Brasil não foi a tradução de João Ferreira de Almeida, foi a tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, conhecida como a tradução Figueiredo, uma tradução completa da Bíblia Sagrada. Essa edição foi publicada no Brasil no ano de 1864, sendo a primeira Bíblia completa editada no Brasil. A tradução de Almeida, Almeida Revista e Corrigida, foi trazida ao Brasil pela sociedade bíblica britânica e estrangeira. Essa tradução foi revisada por tradutores brasileiros para retirar os lusitanismos da tradução Almeida. Afinal, João Ferreira de Almeida era português. Assim, dando à tradução Almeida uma cara mais brasileira. Esta primeira edição se deu no ano de 1898 e as demais no ano de 1969 e 1995. Pois bem, vimos nesse vídeo alguma coisa sobre a vida e a obra de João Ferreira de Almeida. Um homem que não desistiu do seu chamado. E mesmo não encerrando por completo a sua obra, mas deixou um legado inestimável, um verdadeiro tesouro para os povos de língua portuguesa. Inclusive para nós brasileiros, porque boa parte do povo protestante aqui no Brasil faz uso da tradução Almeida Revista e Corrigida. Um abraço e até um próximo vídeo.